Música A FarmCloud é uma empresa que trabalha na otimização da produção de animais confinados. Basicamente, frangos e porcos, sendo que entregamos informação em tempo real de tecnologia que já existe ao nível das explorações. Hoje, a produção de frangos e porcos é muito tecnificada, já tudo funciona e vem. O grande problema que existe é em passar essa informação para quem tem que gerir, de uma forma profissional, grandes grupos que podem ter milhares de salas de produção. A nossa ideia é permitir fazer um control center, uma sala de controlo, onde conseguimos obter informação em tempo útil para saber se vamos ter algum tipo de doença, de acordo com o consumo de água ou de reação, se as temperaturas são demasiado elevadas ou demasiado baixas, fazer benchmarking entre várias salas de produção. e dessa forma conseguimos impactar o ciclo de produção em vez de estarmos à espera de chegar ao abate para saber se foi bem ou se foi mal. E com isso, obviamente, ter ganho nos significativos, temos resultados, normalmente monetários, obviamente. Música Acabamos por ter uma solução até para aqueles que hoje têm a sua própria solução. Aquilo que nós propomos com o nosso equipamento é ligarmos diretamente nos equipamentos que estão nas explorações e dessa forma só depende do equipamento funcionar bem. Se não funcionar, é um problema sério porque os animais podem morrer. Logo, temos uma forma agnóstica, centralizando toda a informação que existe de vários fabricantes que já estão a funcionar nesta área e com ganhos óbvios para o nosso cliente final, que é sempre o grande grupo de produção, ou vamos dizer, pelo menos um produtor profissional. Música Mantendo sempre o nosso foco no que é produção de frango e produção de porco, por ser aquele que já tem a tecnologia disponível também, e por nós estamos sempre dependentes que exista essa tecnologia. A nossa ação é plug and play. Se já existe, é fácil, é um cabo de comunicação e um cabo de energia, os dados já estão integrados, portanto, a partir do momento em que nós brigamos estes dois cabos, começamos a receber informação. E esse também é um grande trunfo que nós temos em comparação a todos os outros que estão no mercado. Música O nosso objetivo é, por um lado, apresentar a solução aos grupos de produção e, por outro lado, ver junto com os fabricantes como é que nós podemos entrar em determinadas parcerias com eles, porque são eles, no fundo, que estão a atender o mercado mundial. E, preferencialmente, via canal de distribuição que eles já têm. Tem sido interessante pelos fabricantes. Alguns veem-nos realmente como potencial parceiro e já nos estão a ajudar na própria instalação da solução. Outros veem-nos ainda como potencial ameaça, portanto, estão mais retraídos. Mas quem, no fundo, vai decidir tudo é o cliente, como sempre. Portanto, a partir do momento que um grande cliente, onde nós já temos alguns equipamentos a funcionar, toma a decisão de avançar a 100%, todos os fabricantes e os outros grupos de produtores vão ter que tomar uma atitude. As nossas expectativas eram baixas, ou seja, clientes não acredito, investidores estava à espera que fossem menos, realmente, a demonstrar o interesse que já tivemos hoje de parte de alguns deles. Dar-nos a conhecer, conhecer outros players do mercado, saber em que ponto é que estão outras soluções, mesmo que sejam em outras áreas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho